A raqueirada começou o paredão tocando As minas todas me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama Na canhota puxa o boi a mão entorta Adivinha quem ganhou? Oh novinha me escuta Sai logo desse emprestado O mundo tá aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai Vai quicando, rebolando num galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai Vai quicando, rebolando num galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai Vai quicando, rebolando num galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai Vai quicando o revoluto no galope do papai A raqueirada começou, o paredão tocando As minas todas me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro cá falou, escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama Na canhota puxa o boi, a mão em torta Adivinha quem ganhou? Ô novinha minha, escuta, sai logo desse empresário Muita aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muita logo vai, ô muita logo vai Vai quicando o revoluto no galope do papai Ô muita logo vai, ô muita logo vai Vai quicando o revoluto no galope do papai Muita logo vai, ô muita logo vai Vai quicando o revoluto no galope do papai Ô muita logo vai, ô muita logo vai Vai quicando o revoluto no galope do papai Ô segura meus amigos vaqueiros do meu Brasil Isso é cela rasgada rapaz Vivo cantor a cada metade da vaqueira Eu sei que pra ficar com ela é do jeito dela E não tem jeito não Vou ter que desfazer da cela Vender meu cavalo e meu caminhão Abandonar minha boiada Esquecer a raqueirada e o meu sertão E agora o que é que eu faço? Faço o gosto dela ou do meu coração Vai com Deus dar certo não? Na vida de vaqueiro eu não abro mão Vai com Deus dar certo não? Não tem mulher que faça eu deixar de ser peão Vai com Deus dar certo não? Na vida de vaqueiro eu não abro mão Vai com Deus dar certo não? Não rendo meu cavalo e nem meu caminhão Eu sei que pra ficar com ela é do jeito dela E não tem jeito não Vou ter que desfazer da cela Vender meu cavalo e meu caminhão Abandonar minha boiada Esquecer a raqueirada e o meu sertão E agora o que é que eu faço? Faço o gosto dela ou do meu coração Vai com Deus dar certo não? Na vida de vaqueiro eu não abro mão Vai com Deus dar certo não? Não tem mulher que faça eu deixar de ser peão Vai com Deus dar certo não? Na vida de vaqueiro eu não abro mão Vai com Deus dar certo não? Não tem mulher que faça eu deixar de ser peão Vai com Deus dar certo não? Na vida de vaqueiro eu não abro mão Vai com Deus dar certo não? Não rendo meu cavalo e nem meu caminhão Vai com Deus dar certo não? Vai com Deus dar certo não? Vai com Deus dar certo não? Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se inverter Ela já tá na raqueirada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem perder Ela já tá na raqueirada só pra ver Um raqueiro feito erro, um cavalo igual a meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, mas tinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um raqueiro feito erro, um cavalo igual a meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, mas tinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um raqueiro feito erro, um cavalo igual a meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, mas tinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Bota pra voer, segura o cheio Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem perder Ela já tá na raqueirada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou raqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem perder Ela já tá na raqueirada só pra ver Um raqueiro feito erro, um cavalo igual a meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, mas tinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um raqueiro feito erro, um cavalo igual a meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, mas tinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um raqueiro feito erro, um cavalo igual a meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, mas tinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Aí nesse momento tô ouvindo-se pra se apresentar na pista Clássio Rios que se apresenta Vem a raqueirama do Piauí Vem meu Maranhão que se apresenta no pé do Maranhão Segura o meu tchê-tchê-tchê, Raqueiro Ré Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia de sol ou de uma noite fria Eu quero você pra sempre aqui perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia de sol ou numa noite fria Eu quero que em toda a vida fria E eu quero que em toda a vida fria Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Tem dias que a saudade aperta Aquela primeira namorada No cavalo junto seu e ela Namorando e tangendo a boiada Ainda quarto a lembrança desse amor Com mesmo carinho que eu guardo a minha cela Será que as iniciais do nosso nome Ainda tão gravada naquela cancela A mania de grandeza dos meus pais Fez a vida me tirar dos braços dela O meu pai queria que eu fosse doutor Não me deu escolha, não tive saída Me levou pra capital, me tirou do interior E foi lá que ficou o grande amor da minha vida O meu pai queria que eu fosse doutor Não me deu escolha, não tive saída Me levou pra capital, me tirou do interior E foi lá que ficou o grande amor da minha vida Tem dias que a saudade aperta Aquela primeira namorada Aquela primeira namorada O cavalo junto seu e ela Namorando e tangendo a boiada Ainda guardo a lembrança desse amor Com mesmo carinho que eu guardo a minha cela Será que as iniciais do nosso nome Ainda tão gravada naquela cancela A mania de grandeza dos meus pais Fez a vida me tirar dos braços dela O meu pai queria que eu fosse doutor Não me deu escolha, não me deu saída Me levou pra capital, me tirou do interior E foi lá que ficou o grande amor da minha vida O meu pai queria que eu fosse doutor Não me deu escolha, não tive saída Me levou pra capital, me tirou do interior E foi lá que ficou o grande amor da minha vida O meu pai queria que eu fosse doutor Não me deu escolha, não tive saída Me levou pra capital, me tirou do interior E foi lá que ficou o grande amor da minha vida O meu pai queria que eu fosse doutor Não me deu escolha, não tive saída Me levou pra capital, me tirou do interior E foi lá que ficou o grande amor da minha vida E foi lá que ficou o grande amor da minha vida E foi lá que ficou o grande amor da minha vida Chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É doça forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É doça forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É doça forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Salve, salve, salve Esse é o novo repertório Dig Banda Sela Rasgar Ao vivo pra vocês Até que eu tentei ficar com ela Mas amo meu cavalo A minha vida de gato Até que eu ainda gosto dela Eu não consigo entender por que você me abandonou Só porque gosto do gato Andar de cavalo Ela não aceitou Eu não consigo entender por que você me abandonou Só porque gosto do gato Andar de cavalo Ela não aceitou Até que eu tentei ficar com ela Mas amo meu cavalo Mas amo meu cavalo A minha vida de gato Até que eu ainda gosto dela Mas fui abandonar Poder ser mandado Eu não consigo entender por que você me abandonou Só porque gosto do gato Andar de cavalo Ela não aceitou Eu não consigo entender por que você me abandonou Só porque gosto do gato Só porque gosto do gato Andar de cavalo Ela não aceitou Eu não consigo entender por que você me abandonou Só porque gosto do gato Andar de cavalo Ela não aceitou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Eu não consigo entender por que você me abandonou Menina, teus olhos tem um feitiço matador Acertou bem o meu peito quando você me olhou Oh mulher maravilhosa, os teus lábios cor de rosa mexeu pelos cantadores E o sorriso é mais brilhante que as estrelas lá no céu E perdi quando olhei nos teus olhos cor de mel Menina, teu corpo tem umas curra que ninguém desenha nem a pincel Sua voz doce e romântica, seu jeitinho delicado Mulher da pele morena, de cabelos cachiar Você precisa saber que eu tô amando você e quero ser seu namorado Mulher pra te conquistar, até a morte eu enfrento Nada segura um homem com uma paixão por dentro Se eu ganhar o seu amor nesses oito dias eu vou marcar o nosso casamento Se por acaso você estiver me ouvindo agora Eu lhe peço por favor, por Deus e nossa Senhor Que não despreze o amor de um raqueiro sofredor Que te ama e te adora E eu dedico essa canção a você minha querida Que eu não quero mais viver essa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você Se concedeu-se o Moral da Bahia Eu sou muito feliz por ser raqueiro Me criei no sertão pegando gás Com o simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado E eu pensava que era brincadeira E uma noite tão linda de foguei Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão E quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto Eu corro à vista no pátio da fazenda Vejo gado malhado em todo campo E eu vou ser da fazenda um bom raqueiro Vou de ponta de pé pra o terreiro Atendendo os recursos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada me escoro e na janela Dou um beijo na filha do patrão Oh barbaridade meu raqueiro Coração rei que sofre Apoia demais da conta menino E nos finais de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida, o galal, eu prendo o gado Guarda-sela, o gibão e o chucar O horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos cochicham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um raqueiro pra ser mole Decidi falar com o pai dela E pedi para mim casar com ela Mas o rei e o zangado disse não Embutou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Embutou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Saudade dela, raqueiro Isso é servida de raqueiro, minha irmã Segura o tche-tche-tche Segura meu raqueiro, meu Brasil Segura e manda, rapaz Sela rasgada Bem-lhes, produção E diz como é que tu tá, meu raqueiro Abre as porteiras que eu vou passeando, meu irmão Nunca pensei de sofrer Como estou sofrendo agora Ver de quem eu mais queria Por dentro meu peito choro Padeço com sua ausência Quem amar com paciência Pra ser feliz não tem hora Padeço com sua ausência Quem amar com paciência Pra ser feliz não tem hora A sorte se encarregou Se dá nossa separação Nossos corpos se queimaram Na fogueira da paixão Nunca mais entre em meu clipe Não me diga, não me explique Vou fugir da solidão Nunca mais entre em meu clipe Não me diga, não me explique Vou fugir da solidão Fica difícil pra mim Quando fala seu respeito Vou de ficar Eu não posso Mas vou ter que dar um jeito E tirar do pensamento E acabar com o sofrimento Que tá machucando o peito E tirar do pensamento E acabar com o sofrimento Que tá machucando o peito E eu nunca vou esquecer Da nossa grande união Foi difícil pra nós dois Tomar essa decisão Porque quem ama revela Já sofri mais do que ela Depois da separação Porque quem ama revela Já sofri mais do que ela Depois da separação Quando alguém fala em seu nome Já me sinto enciumado Vou pra rua e quando volto Chego em casa embriagado Lembrando dela e ruando E quem me conhece dizendo Vai morrer apaixonado Lembrando dela e ruando E quem me conhece dizendo Vai morrer apaixonado Foi o destino que quis A nossa separação Pra viver longe um do outro Eu não sei por qual razão Porque quem ama revela Já sofri mais do que ela Depois da separação Depois da separação Porque quem ama revela Já sofri mais do que ela Depois da separação Música 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 Estou no estado, diz que tá mal, que não tá nada bem Tá precisando de amor, tá precisando de alguém Esse alguém sou eu, todo mundo já sabe Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perguma pra gente sair Dá um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite, vamos pra fazenda Lá a piscina não falha, lua rouba a cena A gente faz amor, meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou, meu amor Pra mim já não importa quem errou Gostou no estado, diz que tá mal, que não tá nada bem Tá precisando de amor, tá precisando de alguém Esse alguém sou eu, todo mundo já sabe Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perguma pra gente sair Dá um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite, vamos pra fazenda Lá a piscina não falha, lua rouba a cena A gente faz amor, meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou, meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, 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 meu amor Pra mim já não importa quem errou A gente faz amor, meu amor Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudade Quantas falsidades Desse aprende a mentir Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá Nesse rol que eu tô fora Só me quer de fachada Enquanto é sexta-feira É farra e bebê Eita, amor, covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudade Outras falsidades Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá Nesse rol que eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra e bebê Eita, amor, covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Tchê, 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 pacã Eu e você no WhatsApp Sorrendendo a conversa Você tá me enrolando, mas eu tô sem pressa De te encontrar de novo e a gente namorar E você toda insegura, mas também tá querendo Que o borre seu batom com todo mundo vem Você banca difícil, mas também quer me amar Só quero um momento nosso Pra te pegar todinha E deixar com vontade de ser toda a mim Entre quatro parede, só eu e você Não sei se você vai deixar Quem não tiver sem roupa Te molha com meus beijos e te deixa louco Aí cê vai saber o que é amor e verdade Eu e você no WhatsApp Sorrendendo a conversa Você tá me enrolando, mas eu tô sem pressa De te encontrar de novo e a gente namorar E você toda insegura, mas também tá querendo Que o borre seu batom com todo mundo vem Você banca difícil, mas também quer me amar Só quero um momento nosso Pra te pegar todinha E deixar com vontade de ser toda a mim Entre quatro parede, só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos e te deixa louco Aí cê vai saber o que é amor de verdade Só quero um momento nosso Pra te pegar todinha Pra te pegar todinha E deixar com vontade de ser toda a mim Entre quatro parede, só eu e você Não sei se você vai deixar Quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos e te deixa louco Aí cê vai saber o que é amor de verdade Oh, 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 oh Chana-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Quem besteira quer pegar, que esse joguinho tá batido É tanto blá, 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 fala que não quer mais ser, eu duvido Duvido se eu te der aquele chega, duvido se ele já chegar Quando eu fizer cê chega lá Tadinha, tá doidinha pra sentir o gosto que tem minha boca Tadinha, tá doidinha pra ver o que eu tenho embaixo da roupa Tá doidinha pra provar o xananananana 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 Quem besteira quer pegar, que esse joguinho tá batido É tanto blá, 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 fala que não quer mais ser, eu duvido Duvido se eu te der aquele chega, duvido se ele já chegar Quando eu fizer cê chega lá Tadinha, tá doidinha pra sentir o gosto que tem minha boca Tadinha, tá doidinha pra ver o que eu tenho embaixo da roupa Tadinha, tá doidinha pra provar o xananananana Tadinha, tá doidinha pra provar o gosto que tem minha boca Tadinha, tá doidinha pra ver o que eu tenho embaixo da roupa Tadinha, tá doidinha pra provar A rocha do raqueiro Quer morar, meu irmão? Respeita as caras, raqueiro Nós vai quietinho, contendo pelas peradas Mas respeita nós ainda, não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto Se é com certeza, o Morel da Bahia Aí nesse momento convido-se Pra se apresentar O grande jovem garanhão Que é bom ver que se apresenta na vida Falar de mim é bem fácil Não custa nada, a língua é sua Difícil é ser igual a mim E a verdade não intua E a verdade não intua Mas cuidado que é seu, eu sou eu, eu sou mais eu Esqueça minha e vá se lembrar da sua Eu sou da terra, sou do bode pesadão Na madeira e do carro Sou da chuva e do trurrão Tô projetado pela mão do criador Reconheça meu valor, não é feito de perdão Eu não me medo, aonde eu não fui chamado Se tiver incomodado, se arrediro e ligado Por isso eu falo que eu sou parando a dura Minha pegada é segura, vacilo, chego primeiro Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas Mas respeita nós ainda, não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas Mas respeita nós ainda, não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Aô, minha cena rasgada, vaquei! Eu sou da terra, sou do fogo pesadão Da madeira e do cavalo, sou da chuva e do trovão Tô projetado pela mão do criador Reconheça meu valor, não é feito de perdão Eu não me medo, aonde eu não fui chamado Se tiver incomodado, se arrediro e ligado Por isso eu falo que eu sou parada dura Minha pegada é segura, vacilo, chego primeiro Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas Mas respeita nós ainda, não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas Mas respeita nós ainda, não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Mulher que nunca viu homem de jibã Chapéu de cor e chicote na mão Quando ela vê, a moça enlouquece Ela pede, 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 pede beijo e repede Essa pegada só tem quem é na terra Sou raqueiro cantador Mulher em cabra na fé E na pegada do raqueiro Ela seme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece E na pegada do raqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece Eu sou raqueiro Que derruba o boi na faixa Nas raqueiradas Também mostro minha pegada Mas com as mulheres É que as coisas acontecem Ela pede, pede, pede Pede beijo e repede Essa pegada Só tem quem é na terra Sou raqueiro cantador Mulher em cabra da fé E na pegada do raqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece E na pegada do raqueiro Ela geme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece Eu sou raqueiro Que derruba o boi na faixa A raqueirada Também mostro minha pegada Mas com as mulheres É que as coisas acontecem Ela pede, pede, pede Pede beijo e repete Essa pegada Só tem quem é na terra Sou raqueiro cantador Mulher em cabra da fé E na pegada do raqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece Ela enlouquece Na pegada do raqueiro Ela geme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece Ela enlouquece Na pegada do raqueiro Ela geme, sobe e desce Ela enlouquece Ela enlouquece Na pegada do raqueiro Ela nunca mais esquece Ela enlouquece Ela enlouquece Ela esmã Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto